Provador Fashion hoje aqui da VN Fashion, loja de atacado, que fica localizada no braço. E esse vestido maravilhoso, longo, ele tem marias, cintura marcada com drapeado, manga finalizada com elástico, olha que graça, gente, olha o caimento dessa peça. Aquele tecido mais geladinho que você usa, não amassa, uma peça pra você usar de salto, de rasteirinha, e essas flores trazendo toda a feminilidade pro look. E agora vamos pra essa peça, que tem o decote com esse drapeado, manga, mais fluidinha, cortada no invazê. Ele tem um shape mais ajustado e duas marias. Super levinho pra você usar aí também, agora nesse verão, que tá quente, hein, gente. Então uma peça fresquinha assim vale super a pena. Agora vamos de preto e branco, esse clássico, ele tem um shape mais ajustado, com um recorte, gente, que traz uma leveza, olha, pro comprimento. O cinto que acompanha com uma fivela e também é aquele tecido mais geladinho, uma malha que tem aí conforto pra vocês. Vamos agora de lese de malha com botões que não são funcionais, golinha um pouquinho mais alta, manga finalizada no elástico, forrado e o comprimento mais midi, gente. Com marias pra te dar essa leveza. Vamos de estampa agora, um vestido mais colorido, trazendo pra vocês um longo, com a fivela diferenciada, um shape mais ajustado, com leveza na barra, gente. Vamos agora pra esse vestido black estampado, gente. Ele tem decote V, cintura marcada, a manga, ela tem esse vazado, olha que graça. Aqui ele tem uma maria mais longa e eu trouxe com uma sandália, combinando aí com a estampa. Olha que peça que não amassa, você consegue carregar na bolsa uma malha com conforto. Essa peça, gente, olha que linda essa estampa, um tule, decote mais Vzinho, cintura marcada com recorte, tem duas marias, fenda e aquele vestido pra você usar muito, seja de rasteirinha, de salto. Não amassa, eu amo tule. Vamos agora de lese, gente, malha em lese, olha que graça, botões fake. A gente tem uma golinha um pouquinho mais alta, manga, finalizadinha aqui com elástico, cintura marcadinha e marias pra te dar essa leveza. Vestido forrado e um comprimento mais midi. Vestido agora em malha lese, transpassado, a cintura marcada. Ele vem, gente, com a faixa já pra fazer faixa cinto, mais mullet e essa tonalidade que tá incrível. Esse tom, inclusive, Pantone falou que vai reinar em 2024 também. Vestido floral agora, com decote mais drapeado, manga cortada no evazê. Ele tem duas marias trazendo leveza também, gente. Uma estampa mais ampla, que é tendência também. Um vestido bem fresquinho pra vocês arrasarem agora no verão. A VN Fashion trouxe esse modelo, gente, que tem esse detalhe, olha, uma manguinha mais estruturada, bem fresquinha. Marias com babados, decote V e esse tecido que não amassa. Olha que graça que ficou no corpo. Finalizar com esse vestido que tem uma torção no busto, um shape mais justinho e ele é mais arredondado. Gente, você que amou, vou deixar um link aqui. Clicou, já cai direto no atendimento da VN Fashion. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E agora vamos para essa peça que tem um decote com esse drapeado, manga mais fluidinha cortada no invazer, ele tem um shape mais ajustado e duas marias super levinho pra você usar aí também, agora nesse verão que tá quente, hein gente, então uma peça fresquinha assim vale super a pena agora vamos de preto e branco, esse clássico ele tem um shape mais ajustado com um recorte, gente que traz uma leveza, olha, pro comprimento o cinto que acompanha com uma fivela e também é aquele tecido mais geladinho uma malha que tem aí conforto pra você vamos agora de lese de malha com botões que não são funcionais, golinha um pouquinho mais alta manga finalizada no elástico forrado e o comprimento mais midi, gente com marias pra te dar essa leveza vamos de estampa agora um vestido mais colorido trazendo pra vocês um longo com a fivela diferenciada um shape mais ajustado com leveza na barra, gente vamos agora pra esse vestido black estampado, gente ele tem decote V cintura marcada a manga, ela tem esse vazado olha que graça aqui ele tem uma maria mais longa e eu trouxe com uma sandália combinando aí com a estampa olha que peça que não amassa você consegue carregar na bolsa uma malha com conforto essa peça, gente olha que linda essa estampa um tule decote mais V cintura marcada com recorte tem duas marias fenda e aquele vestido pra você usar muito seja de rasteirinha de salto não amassa eu amo tule vamos agora de lese, gente malin lese olha que graça botões fake a gente tem uma golinha um pouquinho mais alta manga finalizadinha aqui com elástico cintura marcadinha e marias pra te dar essa leveza vestido forrado e um comprimento mais mid